Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é faxina. Hoje é quinta-feira, dia... Que dia é hoje? Hoje é... Dia 21 de janeiro de 2021. 21 do 1 de 2021. E como eu costumo fazer faxina aqui em casa nas quintas-feiras, então hoje vou mostrar pra vocês a baguncinha que tá aqui. Eu limpei o último dia no domingo e aí a gente foi só mantendo, mantendo entre aspas, pra eu estar a maior bagunça. Opa! Opa, opa! O que aconteceu? Quer água? Vou mostrar pra vocês como que tá a casa, né, a baguncinha e vou mostrar arrumando e depois eu mostro o resultado final, já com a casa toda limpinha e organizada. Agora são uma e meia da tarde e eu pretendo terminar a organização, pelo menos antes do Vitor chegar. Vocês sabem, né, quem tem criança sabe que não é fácil você organizar, limpar a casa e cuidar da criança, tem pouco tempo. Porque daqui a pouco ele vai querer um banho, aí talvez eu dê o banho, talvez eu não dê. Ele vai querer minha atenção, daí a gente troca a falda, enfim, é aquela que ele começa e para, né, de fazer serviço. Mas é normal, gente, eu não tô reclamando, não. Se não der pra fazer também, não tem problema. Eu vou fazer o que eu conseguir dentro do tempo que eu tenho aqui, sabe? Agora são uma e meia da tarde e eu vou mostrando tudo pra vocês. Fala, se você já tá gostando desse vídeo, já deixa um like. Gente, assim tá cozinha. Ó, o Vitor lavou essas panelas. Tá bem bagunçado, mas não tem muita louça suja. E o chão tá assim, tem sujo. A minha lavanderia tem roupa pra estender aqui, que eu lavei um dia e noite. Aí terminou, não deu tempo. Tenho que lavar o pote de ração do pipoca. O Vitor coloca a água aqui, daí a ração fica mole. Aí aqui, ó, o potinho do... a mesinha do Vitor, da cadeirinha dele, eu tenho que lavar também. E ali tem uns panos de chão que eu vou botar pra lavar depois que eu tirar esse aqui. E é isso. Aí a mesa tá assim. Tem coisas no Vitório. Aqui tem um varal com roupas quase secas. O Vitor dobrou assim, não sei porquê. Mas eu vou dobrar essas roupas também. Tá quase tudo pra passar. Ah, antes de ir pro quarto, vou mostrar a sala. Ó. Até que não tem tanta bagunça. Essa sala já esteve pior. Vou mostrar o cês do banheiro. Nossa, ela estava cês. O banheiro tá assim. Tem um tapete ali que tá sujinho. Vou tirar. Enfim. Vamos arrumar, né? Essa bagunça. O meu quarto, que eu ainda não arrumei a cama. Ele tá assim. Tem as coisinhas de maquiagem que eu tirei que eu tava fazendo uma make ali. Ele tá assim, bagunçado. Ah, e aqui tem roupa pra passar. Eu acho que eu vou conseguir passar só à noite. Quando o Vitor já estiver chegado em casa. E aqui, gente, quartinho do Vitória. Ó, ele derramou uma isena ali. Mas assim, não tá tão bagunçado, né, gente? Já teve pior. Deixa eu acender a luz aqui. Acender a luz não. Vou abrir a janela. Esse quarto já esteve bem mais bagunçado. E vou trocar o lençol. Barrei e passar pano. Então é isso, gente. Eu vou começar a organizar aqui. Vou colocar no modo timelapse. Pra ficar bem rapidinho, aceleradinho. O vídeo não ficar muito longo. E vou começar a limpar a casa. Assistam até o final esse vídeo. Vou começar agora pelo meu quarto. E eu queria saber de vocês. Quando vocês vão fazer faxina na casa de vocês. Por onde que vocês começam? Comentem aqui embaixo pra eu saber. Ó, já arrumamos a cama. Tem um neném querendo atenção. Querendo colinho. Acho que tá com soninho também. O que é que eu vou fazer? Eu vou... O que você quer? Ó, ele tá pegando minha mão. O que você quer, filho? O que você quer? Eu acho que ele quer dormir, sabe? Um tretezinho pra dormir. Mas antes eu preciso ir na mercearia. Comprar umas frutinhas pra ele. Que acabou todas as frutinhas. Só tinha umas quatro bananas ontem. Mas tava muito madura. Acabei... É... Tava até bem machucadinha. E acabei jogando fora. E aí o que acontece? Preciso comprar essas frutinhas. E preciso comprar uma... O Victor pediu pra eu comprar uma outra coisa. Agora eu esqueci. Deixa eu tentar lembrar. Pera aí. Ah, ele quer fazer pão. Então ele pediu pra eu comprar um rolo de macarrão, sabe? Pra gente fazer pão. Então eu vou lá na Casa China. E também vou passar na mercearia pra comprar umas frutinhas. Então é isso. Eu vou sair agora. Só que eu não vou filmar, né, gente? Porque eu nem levo o celular quando sair aqui pra rua. Acabei de chegar, gente, da rua. E aí eu comprei esse quadro verde aqui pro Vitório brincar. E comprei uma caixa de giz de cera. É, giz de cera não. Giz escolar, colorido. Ó. Paguei baratinho. 64 unidades. Eu paguei. Ó, R$3,50 esse. Mas eu vi outro que tava R$2,50. Eu peguei o de R$3,50. Mas tudo bem. Ainda assim é barato. E o quadro foi R$11,99. Vamos ver se o Vitório vai gostar. Vou chamar ele aqui agora. Pra ele... Pra ele ver. Filho! Como é que comprou pra você brincar, filho? Nossa, que legal! É um quadro. É uma lousa pra você brincar de professor. Que divertido! Qual cor você quer brincar primeiro? Quer cor rosa? Cor rosa, então. Fica aqui. Fica assim de pé. E aí você escreve aqui. Vai lá. Não, não. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Isso! Muito bem! Olha aqui. Aqui atrás da caixa. Espera aí. Mamãe dá. Mamãe que dá. Vou escrever aqui. Vitório. Vitório. Pronto. Pronto. Augusto. Vitório e Augusto. Que legal! Você quer mais um giz? Ó. Mais um giz pra vocês. Gente, acho que vai ser super bacana essa atividade aqui pra ele. É! Você tá gostando? Pra ele se distrair aqui em casa, já que a gente não tá saindo de casa pra nada. Então, tudo que eu puder fazer pra complementar, opa, pra complementar, né, as atividades dele aqui em casa, eu vou fazer. E é super baratinho, gente. Vocês viram? Paguei R$15,00 nos dois aqui, ó. Vai servir de bastante. Mas, ó, é só um giz. Um... Ó, você já tem dois aqui, ó. Tá vendo? E eu passei na mercearia, comprei umas frutinhas e peguei também uns sequilhos de coco, que eu adoro, gente. Às vezes me dá umas fome de noite antes de dormir e eu quero umas coisinhas assim pra comer, com chá, sabe? Aí, peguei essa uva, paguei super caro, mas ela tá bonitinha. É que na mercearia as coisas são mais caras. Aí, peguei banana e limão, que tinha acabado tudo. E aqui eu comprei um rolo de macarrão, rolo de massa, né, pro Vitor fazer pão. E comprei umas barrinhas aqui de cereal. Essas barrinhas aqui também, ó. Turrão, eu amo isso daqui. Nossa, filho, que legal! Ah, gente, eu tô vendo que tem dois furinhos aqui, ó. Vou pedir pro Vitor instalar na parede pra ele brincar. Nossa, isso é muito... Isso é muito legal pra ele gastar um pouco de energia também, né? Olha só! Agora já tá aqui uns 15, 20 minutos comendo um ovo. Eu já dei dois cachos pra ele, eu lavo bem, né? E tiro do... Do cachinho que vem, né? Solto as uvas. E aí ele ama, gente. Faz sujeira, faz, mas adora. Nossa, e quando acaba ele devolve o potinho pedindo mais. Eu amo que ele come fruta, sim. Agora temos um neném dormindo, não. Mamando pra dormir. E agora eu vou dobrar as roupas. Tirar todas as roupas que estavam no varal ali. E vou dobrar pra colocar lá no quarto. E, gente, eu queria falar pra vocês que já são mais de 4 horas. E eu não preciso fazer nada. Tipo, arrumei o quarto e eu saí. Voltei, comi aqui com o Vitória umas frutinhas, as uvinhas. E a hora passou, voou. Então eu vou correr pra finalizar a roupa. E eu quero já deixar também alguma coisa, tirar alguma carne que a gente vai comer na janta hoje. Também já quero dar uma pensada nisso. Então eu vou correr. 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me O quarto tá arrumado, agora eu vou trocar o lençol do quartinho do Vitória Se ele deixar, né Filho Vem aqui Ah, ele achou o pote de maizena Ele achou Olha isso A mãe vai trocar o lençol da sua cama, tá? Você fica aí por um minutinho Falando pra não surtar nessa bagunça Safado Não, e de manhã ele já tinha feito bagunça também O trocadinho do lençol E aí Olha isso Olha isso I wanna drive a faster car Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette City lights are looking fire E I know it is just my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at these beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me, no, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at these beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no, no, nothing can break me Look at these beautiful stars I wanna drive a faster car I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at these beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Gente, a situação da sala tá bem ok A única coisa que tá bem suja é o meu sofá Eu vou pegar ele pra limpar Mas um dia que eu vou limpar só o sofá, sabe? Mas por enquanto eu vou limpar o chão aqui Vou limpar só a casa mesmo Porque é muita coisa fazer num dia só, né? Aí, ó quanto lixo tem aqui Eu vou recolher esses lixos aqui E aí pra lá já tá tudo limpo E só vai faltar a cozinha Tem roupa lavando Pano de chão, na verdade Mas aí vai faltar eu limpar, lavar a louça E aqui, só Isso aqui que tá faltando O resto já tá tudo limpo E aí Gente, uma pausa Pra mostrar que eu acabei de quebrar Minha fruteira, não sei se deu pra ver aí no vídeo Que tava bem aceleradinho, né Mas ó, até cortei meu dedo Ai, que raiva Vocês não tem noção do susto que eu levei Eu fiquei até, acho que com a cara pálida De tão assustada Eu paralisei assim na hora E meu dedo tá aqui cortado Ai, gente Que ódio, minha única fruteira Nem sei onde eu vou botar minhas frutas agora A ver se eu acho alguma tigela lá em cima Ai, que raiva Por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui quebrar Minha única fruteira? Muito triste E ó, meu dedo não para de sangrar Eu lavei um monte E ele não para, ó Tá formando até uma bolinha 8h04 já O Vitor ainda não chegou E ainda bem, né Porque eu quero adiantar a louça Antes dele chegar Então vamos lá Lavar a louça Mesmo com o dedo machucado Tem um monte de coisa pra fazer, ó Um monte de coisa pra fazer, ó Música Hora do café da tarde Piscina Grey com um pãozinho feito na chapa Tem até brownie que eu fiz ontem, tá uma delícia esse brownie Um, dois, três, e... E aí, e aí, e aí Música Fala pessoal, eu jantei e eu tô irritado de sono. Fala, eu vou dormir agora. Ai, meu Deus. Fala, eu vou dormir agora. Ah, vai tomar banho e dormir. Eu tomei banho, lavei o cabelo. Agora eu vou secar e... É só secar. Dia seguinte por aqui, gente. Eu não consegui finalizar o vídeo ontem. Eu tava daquele jeito, até tentei filmar. Mas, nossa, tava tacado. Depois que ele dormiu, a gente correu dormir também. E... Ai, gente. Eu acordei com uma péssima notícia hoje. Assim que eu acordei, eu olhei o celular. Minha mãe tinha mandado mensagem. Gente, meu avô tinha falecido. Isso me abalou bastante. Mais ou menos eu liguei pra ele. Chamada de vídeo. Ele conversou comigo. Ele tava bem. Tava tudo certo, assim, sabe? Ele tava tomando os remédios dele. Ele, mas ele tava bem. E agora é isso. Parece que não caiu a ficha ainda, sabe? Tô bem nervosa. Tá tomando o seu café da manhã, filho? Tá gostoso? É? Acabou? Já encheu o barriguinho do neném? Ele não tomou tudo hoje. Nossa! O que o neném vai fazer agora? Cadê o seu sapato? Tem que achar o sapatinho dele. Eu não sei ainda o que vai acontecer. Se eu vou conseguir ir pro enterro do meu avô, se eu não vou. Mas eu já tô fazendo a mala minha. A mala do Vitória. Porque de um jeito ou de outro, eu vou lá pra casa da minha mãe, né? Vou ficar lá um pouco com ela. Ai, gente. Gente, eu acho que eu tô vivendo ainda a primeira fase do luto, que é a de não acreditar. Tipo, sabe? Não caiu a ficha. Mas a hora que cair a ficha, eu vou desabar. Eu vou desabar. Porque a vida tem que ser assim, né? Então, ontem, 4 horas da manhã, eles estão queimando banho. Onde? É... Eu falei pra ele A história é muito recente, né? Ele é Gente, eu preciso encerrar esse vídeo Porque assim Depois que eu recebi a notícia do meu avô É, tem alguém querendo falar também Depois que eu recebi a notícia que meu avô tinha falecido Eu não consegui finalizar o vídeo Eu não consegui mostrar pra vocês direito a casa limpa E eu tô bem Embalada ainda com a notícia Nós fomos pra São Paulo, voltamos já E eu ainda tô bem cansada Da volta da viagem E eu nem consegui Fazer Terminar o vídeo decentemente Mas espero que vocês entendam O motivo de eu estar terminando o vídeo dessa forma E no próximo vídeo Eu vou fazer melhor Tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau